A diálise peritoneal é um dos métodos de terapia renal substitutiva, por qual ela utiliza a própria membrana do peritoneo do abdômen para fazer as trocas. Então, na verdade, é infundido um líquido no abdômen, e esse líquido, por difusão, são realizados as trocas e o paciente realiza a diálise dentro do próprio corpo. E ela traz um diferencial, uma vez que o paciente pode ser submetido a essa modalidade dentro da sua casa. As vantagens são ínfimas, porque dentro do ambiente familiar o paciente se sente mais tranquilo, consequentemente menos ansioso, menos estressado, e isso vai proporcionar ao paciente uma maior aderência ao tratamento. O treinamento da diálise peritoneal é muito importante, porque com esse treinamento ele vai para a sua casa com segurança, onde ele vai realizar os procedimentos e não tem intercorrência maior, que é no caso de uma peritonite. Eu recomendo, é bom, entendeu? Porque você está no seu lar, junto com a sua família. Se a pessoa tem uma estrutura boa, se ela tem condição de ter uma higienização, de entender como o processo funciona e seguir a risca, o que o médico nos ensina, eu acho que ela deve fazer essa diálise em casa. Eu recebo as soluções, né, nas bolsas, vem tudo embaladinho, as cápsulas, tudo direitinho. A única coisa que eu compro é só o álcool e o papel, que eu higienizo com álcool, e o sabonete também eu compro, para poder higienizar as mãos. Isso tudo vem entregue aqui dentro da minha casa, então eu não tenho custo nenhum. A minha qualidade de vida com a diálise peritonial, ela melhorou demais. Então a gente sempre fala com os pacientes, buscar informação. Através da informação a gente consegue tirar muitos mitos, né? Consequentemente a gente consegue abrir possibilidades terapêuticas de adesão ao paciente também. A diálise peritonial, ela foi iniciada no Brasil em meados de 62, em São Paulo. De lá pra cá, ela vem crescendo como método eficiente. Então na verdade é um método muitas vezes negligenciado, esquecido, né? Muitas vezes no Brasil apenas 7% tem acesso a esse método, mas é muito importante as pessoas conhecerem, terem ciências do método e escolher o que melhor atende a cada indivíduo. Muitas vezes no Brasil